Entre o você aceita casar comigo e eu os declaro marido e mulher, existe muito mais que meras palavras. Para quem busca o casamento dos sonhos, é sempre bom estar de olho nas novidades. O mercado de produtos e serviços para este tipo de evento tem crescido ano a ano. De arranjos florais a jogos de luzes, as feiras de noivas mostram o que há de melhor para o tão esperado sim. Isso nunca vai passar de moda. Agora existem os modismos, as coisas que vão sendo introduzidas ao longo dos anos e vão incorporando a tradicionalidade do casamento. Porque o casamento por si só é tradicional. Isso nunca vai passar de moda. Segundo a Associação Brasileira de Empresas e Eventos Sociais, no Brasil o ramo de casamento chega a movimentar 15 milhões de reais por ano. Na capital amazonense a realidade não é diferente. Euler trabalha com um bar temático e afirma que o valor depende do gosto do cliente. Dependendo também do que o cliente busca. Tipos de bebidas, qualidades de bebidas, as frutas também. É um preço bom, não é um preço caro, é um preço ótimo. Estamos no fim de maio, mas ainda é mês das noivas. Por isso a Feira das Noivas veio apresentar as tendências inovadoras que fazem parte do sonho de tanta gente. Aquele momento de casar e esse processo da fotografia é onde a gente vai conseguir contar e guardar tudo o que ela sonhou, tudo o que ela planejou, tudo o que ela investiu. Vai ser guardado isso com as memórias, com a fotografia. Por toda a grandeza de um momento tão especial como esse, o canal AmazonSat estreia dia 30 de maio, às 10h35 da manhã, o novo programa da casa, o Vamos Casar. Além de acompanhar o dia das noivas, dará dicas de como realizar um casamento. Quando Vamos Casar nós vamos acompanhar as noivas nos preparativos, escolhendo bolo, escolhendo convite. Em cada episódio nós teremos uma, duas ou três noivas fazendo isso. E vai ser muito divertido, porque as pessoas vão poder vivenciar um pouco do que eu vivencio no meu dia a dia.